O que é a tia? A tia do bar? Aê tia! Tiago, eu firmei tudo, bai! Fala pra eles, meu pai é chefe dele! Ô, meu pai é esse cara aqui ó! O pai é chefe dele! Vou tal a puta, porra! 들어 regressa! espira aí, peraí,ingsime aqui Aqui, eu também tô com o jogador e lhe dando um beijo, mando um beijo, mando um beijo.